Fechando a saga das demos e os jogos anunciados recentemente aí mesmo, tendo alguns trailers pra gente comentar e tudo mais, tô aqui pra comentar com vocês sobre a demo de Final Fantasy XVI que foi liberada nessa segunda-feira às 5 horas da manhã. Foi feito um evento no domingo à noite pra anunciar várias coisas, era um evento de celebração de pré-lançamento do jogo, e anunciar também essa demo que foi lançada globalmente exclusivamente pra Playstation 5. Bem como o jogo, eu percebo que tem algumas pessoas ainda na dúvida, o jogo tem exclusividade de 6 meses na plataforma, então só Playstation 5 mesmo, não vai sair pra Playstation 4 e isso não surpreende, sendo que a DLC de Final Fantasy VII, da versão Intergrade, já foi exclusiva da nova geração. Se isso se justifica, eu acho que não. Se o Final Fantasy VII Remake pode rodar no Playstation 4, esse aqui também podia, mas a gente sabe que eles usam esse tipo de artifício pra vender os consoles. Não é porque o hardware não consegue, é porque eles querem vender os consoles da nova geração. Enfim, o último Final Fantasy numérico sendo lançado tinha sido Final Fantasy XV, e agora a gente tem finalmente uma continuação da franquia principal de Final Fantasy. Esse jogo, desde o seu anúncio, já mostra pra que ele veio, mostra seu estilo e mostra como ele é diferente do que muitos fãs esperavam. Já faz um tempo que a franquia Final Fantasy tem mudado gradualmente dentre os seus jogos, tendo começado lá na época que pixel art não era uma escolha gráfica, e sim a capacidade dos consoles. O jogo se tornou o carro-chefe do RPG de turno, mas isso foi mudando com o tempo. Não é novidade que Final Fantasy tenta dar uma inovada em seu sistema desde o Final Fantasy VII, principalmente. Ali, a partir do IV, eles já começaram a mudar um pouco, mas do VII em diante, cada Final Fantasy tem o seu sistema único. Porém, VII, VIII, IX, X, todos são por turno. Eu não posso falar do XII porque eu não joguei ele. Mas foi ali na transição do Final Fantasy X até o XII, que a até então chamada Square Soft se tornou Square Enix. Foi uma fusão de empresas, assim como a Activision e a Blizzard fizeram nos anos passados aí. A Enix tinha alguns RPGs famosos também, como Legend of Mana e o famoso Valkyrie Profile. Excelente jogo, inclusive. E esses jogos da Enix, eles tinham uma pegada de RPG diferente. Eles eram um pouco mais ação, mesmo sendo ainda por turno, porque era a pegada da época. Valkyrie Profile mesmo tem um sistema de plataforma fora das batalhas. E nas batalhas tinha todo um lance de esmagar botão, basicamente, porque cada personagem era um botão, cada personagem podia atacar até três vezes, depois tinha uns combos, umas pirotecnias, um negócio louco. Quando as duas empresas se juntaram, eles começaram a mudar um pouco a pegada das coisas. Final Fantasy X II, você já percebe que é bem diferente do X. O XII foi um jogo que não foi muito bem-vindo na época dele. Os fãs estranharam bastante o sistema de combate e tiveram bastante preconceito com ele na época. Eu sei que hoje é o favorito de muita gente, mas na época ele não foi tão bem-vindo assim, não. E isso é natural quando alguém muda algo que não mudava há muito tempo, né? Você esperava um Final Fantasy de turno e, de repente, ele não é tanto assim. Final Fantasy XIII já trouxe um sistema completamente diferente, trazendo os comandos todos da batalha vindos de um personagem só, mesmo tendo a outra parte, você controlava apenas a personagem principal e até, se eu não me engano, se ela morresse, você tomava game over. Nesse meio, teve o XI e o XIV, que são MMOs RPG. O XIV sendo famoso até hoje, aí, dando certo. E o XV foi um jogo muito polêmico, porque além dele ter mudado bastante na pegada do combate, trazendo um combate muito mais voltado pra ação do que nos jogos anteriores, ele também teve toda uma polêmica de demora pra lançamento. Quando lançou, lançou faltando conteúdo. E aí, muito complemento da história, tá em mídias externas. Existe anime do Final Fantasy XV, mangá do Final Fantasy XV, filme e animação. E aí, mais três DLCs pagas. Isso gerou muita polêmica, mas uma coisa que muito fã ainda olha torto é o sistema do jogo. E todo esse assunto, essa volta toda que eu fiz no passado, aí, na história do Final Fantasy, é pra comentar sobre Final Fantasy XVI, porque esse veio ainda mais voltado pra ação. Final Fantasy XVI tem uma batalha completamente focada no action, sendo o RPG da questão um detalhe. Agora o jogo é basicamente um hack and slash. Se eu não me engano, até teve ajuda do desenvolvedor de Devil May Cry pra fazer o negócio aí. E isso causa uma divisão de opiniões muito grande, porque os fãs mais saudosistas não aceitam isso de maneira alguma. Eu, particularmente, sou um cara com a cabeça mais aberta. Se o jogo for bom, não me importa o estilo dele. Acho que é natural a evolução, mesmo que isso não seja necessariamente uma evolução. Ele tá acompanhando a indústria. Afinal de contas, Final Fantasy é um jogo que tem uma dificuldade absurda de sair do nicho dele. Mesmo sendo um jogo que tentou se tornar o máximo ocidental que ele podia, ainda tem muita dificuldade de agregar novos fãs. Final Fantasy VII Remake trouxe um sistema de combate híbrido, que mistura ação com elementos de RPG por turno. Eu acho que isso é a melhor fórmula possível. Mas o 16, a escolha foi na ação mesmo. E essa demo aí, o que ela tem de conteúdo? A gente tem aí entre duas a três horas de conteúdo, dependendo do ritmo que você joga, do quanto você se bate aí pra aprender as batalhas. Mas dá pra ser feito em menos. O conteúdo da demo são os capítulos iniciais do jogo. E o save de quem jogou a demo pode ser transferido pro jogo final no lançamento do dia 22, agora de junho. Então, seja o que já jogou a demo, chegou até o final dela, você pode continuar a partir dali ao invés de começar do início. E o grande brilho dessa demo aqui, pra mim, não foi gráfico, não foi sistema de combate, não foi nada. Foi a narrativa dele. E nessa demo mesmo, dá pra gente sentir que a narrativa é um ponto muito importante nesse game novo. A gente passa a maior parte do tempo vendo o cutscene. Mas Final Fantasy XVI, assim como outros Final Fantasy também, que sempre tiveram um enredo muito bem feito, esse novo jogo traz personagens muito carismáticos. Todos os personagens têm a sua importância real, sua personalidade muito acentuada, e principalmente o personagem principal tem um carisma absurdo. E isso é novidade, porque é coisa rara o personagem principal cativar as pessoas. Geralmente é um cara mimado, um cara metido, um cara meio burro, como no caso do Tidus. Clive, que é o personagem de Final Fantasy XVI, é um ótimo personagem. Ele já começa sendo um personagem interessante, e com certeza vai se desenvolver muito ao longo dessa campanha. A demo começa com Clive e mais alguns soldados, todos com a mesma tatuagem no rosto, em uma missão pra capturar o dominante do Summon Shiva. Nesse universo aqui, os dominantes são pessoas fundidas com o Summon. Os Summon são entidades, né? Todas elas elementais. Mas ao mesmo tempo que eles estão nessa missão, tem uma guerra rolando, onde duas nações se enfrentam. Rola uma cutscene apresentando alguns dos personagens do outro lado, né? Digamos assim, os vilões do negócio. Só que no meio dessa missão deles, outro Summon aparece. Os Summons aqui são chamados de Eicons. O Eicons que aparece na batalha é Titã, que é um Eicons de terra. Logo que ele aparece, a Shiva também aparece pra enfrentar ele. O problema é que a batalha dos dois é muito descomunal de poderosa. Isso sai do controle, destruindo o cenário e atingindo todo mundo que tá em volta. Os soldados de ambos os lados, e eles também que nem estavam ainda na batalha. Durante a fuga, no meio dos destroços, terremotos, gelo e pedra voando pra todo lado, um dos companheiros do Clive, que ali atende pelo codinome de Wyvern, é atingido por uma das pedras. Nesse momento, o jogo volta num flashback há 13 anos atrás. Clive, muito mais novo, tava lutando com seu instrutor ou um dos soldados do seu pai. Enquanto duas crianças assistem ele. O irmão dele, o Joshua, e mais uma menina chamada Jill. Ali rola todo o tutorial de combate e tal. E depois que acaba esse tutorial, a gente é apresentado pra mãe deles. Com a chegada da mãe deles, a gente entende um pouco mais sobre o background desses personagens. Nesse universo, os espíritos dos Summons precisam escolher o seu dominante. Clive era o primogênito do rei, e era esperado que ele se tornasse o dominante pra se tornar o próximo rei. Porém, aparentemente a Fênix negou Clive e escolheu Joshua, dando apenas sua bênção ao Clive. Então o Clive ainda tem alguns poderes da Fênix, mas quem é a Fênix é o Joshua. E isso deixou um rancor óbvio da sua mãe. A mãe do Clive não gosta nem um pouco dele, porque diz que ele não é digno, que ele manchou o sangue nobre da família e tudo mais. Um pouquinho em seguida, o pai do Clive chega, o rei de Rosária, que é a cidade onde eles moram. Se mostrando o oposto da mãe deles, o pai parece ser um cara muito gente boa, trata todos com respeito, com carinho, trata o Clive com bastante respeito e igualdade, gosta do cachorrinho também, que é uma coisa mais fofa, o Torgal. E aí quando o personagem aparece assim, você já pensa, e esse cara vai morrer rápido? Porque quando o cara é gente boa, ele morre. É sempre assim, mas o pai deles chega no Clive e fala, olha, se prepara, vai começar a guerra, o bicho vai pegar. Chama a gente pra sala do trono, conversa lá e nos dá uma missão. Que é a primeira missão pra dar uma ideia de como as missões do jogo vão prosseguir. Você é jogado no mapa mundi e só escolhe o local pra onde você vai viajar pra explorar. Nesse caso é um pântano onde alguns goblins foram avistados. O trabalho do Clive é ir lá expulsar os goblins, derrotar eles e tudo mais. Ele leva dois soldados junto com ele, e aí nesse trecho você pode experimentar muito mais do sistema de combate, os equipamentos, aprender um pouco mais como funciona o sistema do jogo em si. Eu contei com mais detalhe a história até então pra dar o início da história pra vocês. Mas eu não vou contar tudo o que acontece na demo, porque senão o vídeo fica gigante. Mas em resumo, eles derrotam um monstro muito forte e icônico, que é o Malboro nessa missão. Depois seguem pra o portão da Fênix, onde eles precisavam fazer um ritual antes da guerra. Joshua vai junto, porque afinal de contas ele é necessário, pois ele é a Fênix. Durante a noite rola um ataque que começa tanto de fora quanto alguém de dentro tá traindo eles. Nesse momento você controla o Joshua e usa ele na batalha, usando os poderes da Fênix, atacando com fogo e também com uma cura que cura o 9.999 de HP. Depois você volta a jogar com o Clive e enfrenta um boss, que é um cavaleiro mais forte da classe Dragoon, que em Final Fantasy é a classe que usa lança. Depois de derrotar esse soldado, que o Clive e o outro comandante percebem que eles tinham soldados traindo eles de dentro, e nesse momento o rei tava tentando fugir com o Joshua. As coisas acontecem rápido, fogem do controle. Quando eles descobrem que tem alguém traindo, já é tarde demais, o rei acaba sendo morto, Joshua dá uma surtada e vira Fênix. Nesse momento o Clive começa a ter umas dores de cabeça estranho, vê uma pessoa encapuzada que some misteriosamente, e quando o Joshua se transforma na Fênix, outro Summon aparece, o outro Summon de Fogo, Ifrit. E aí os dois Summons saem na porrada franca até umas horas, você passa a controlar a Fênix durante essa batalha, é bem tranquilo de fazer a batalha, mais pra gente assistir mesmo, do que pra se preocupar com a gameplay. Mas no final as coisas não acabam bem, e Joshua acaba sendo brutalmente assassinado pelo Ifrit. E eu falo assim, acentuado, porque cara, que cena violenta. É um negócio assim muito louco de se ver em Final Fantasy. A música para, só fica o Clive gritando pra ele parar de bater na Fênix, né? Porque ele tá matando, arrancando sangue, pedaço. É um bagulho louco mesmo. Coisa nunca vista em Final Fantasy, porque Final Fantasy sempre tratou de assuntos sérios, mas de maneira muito poética, usando magia, partículas coloridas e etc. pra ilustrar a violência. Aqui não, violência explícita mesmo. E então, depois da morte de Joshua, no dia seguinte, é revelado que quem tava por trás desse ataque, aparentemente, era a mãe deles. A primeira ordem, ela manda o soldado que tá com ela executar o Clive, que tava apagado no meio dos escombros. Mas, de última hora, ela muda de ideia e manda aquele soldado recrutar ele. Eram os soldados do Império. Acabam recrutando ele pra ser da linha de frente do Império. Esse exército do Império é justamente o exército que a gente vê ele na missão do início da demo. E nesse momento, a demo em si acaba a partir da história inicial. Quando você termina, é desbloqueado o desafio icônico. Ele se trata de uma outra missão, mais pra frente no jogo. Não parece tanto, porque afinal de contas, ali, no final da demo, a gente chega até no level 10 com o Clive. Mas no desafio icônico, a gente chega no 15. Não parece ser tanto pra frente assim. Mas, conhecendo a Square, isso pode ser só os parâmetros definidos ali. E na versão final, pode ser muito diferente. Nesse desafio icônico, você já tem mais recursos. Você tem três acons equipados, podendo alternar entre eles, usando o skill de cada um deles. Sendo a Fênix, Garuda e Titã. Fogo, Vento e Terra, respectivamente. É basicamente pra você sentir melhor o combate aí. Nessa parte, você enfrenta várias ondas de inimigos numa fortaleza. E no final, um boss que, na verdade, é a dominante da Garuda, né? Então, provavelmente, na história, a gente nem vai ter a Garuda quando chegar ali ainda. E o combate? Como é que ele é? Ele funciona como a maioria dos combates de ação. Você tem o botão de ataque, tem o botão de magia, tem o botão de esquiva. Existe uma variedade de combos que você pode fazer, misturando ataques normais e magia, por exemplo. Você tem as habilidades icônicas, que é quando você segura um botão e aperta um botão de ataque respectivo. Cada Aikon tem as suas habilidades elementais e o moveset diferente de acordo com ele. Você não tem defesa, mas apertando a bolinha, você usa uma habilidade especial de cada Aikon. No caso da Fênix, você se teleporta pra perto do inimigo e pode atacar. No caso da Garuda, você puxa o inimigo até você pra poder atacar. E no caso do Titã, é um escudão de pedra. O jogo também usa muito o sistema de timing perfeito. Quando você esquiva no tempo certo, você pode contra-atacar. Se você defende no tempo certo com o escudo do Titã. Não sei exatamente o que acontece, mas algo importante acontece também. E a batalha toda gira em torno de causar dano, tanto no HP, quanto numa barra de postura, que eu não lembro agora o nome. Quando a barra de atordoamento lá se encerra, o inimigo cai e fica vulnerável até ela encher de volta. E esse é o momento em que você mais vai dar dano em qualquer inimigo. O jogo até contabiliza quanto dano você causou enquanto o inimigo estava atordoado no final, quando ele levanta. Existe também um tipo de parry. É bem difícil de fazer. Eu não entendi direito porque de vez em quando funciona, de vez em quando não. Você tem que atacar o ataque do inimigo. Quando ele for atacar, você ataca junto e aí você consegue dar um parry nele que deixa o tempo em câmera lenta, permitindo que você use mais ataques nele, contra-atacando. E por último, você tem uma barra parecida com o Rage, um Devil Trigger. Apertando os dois analógicos com essa barra cheia, o Clive se transforma em uma forma mais demoníaca dele, talvez se fungindo com o Acon dele, que eu acredito que ele se torne o dominante do Ifrit. O que traz umas indagações aí muito curiosas sobre a história da demo, porque eu realmente acho possível que ele mesmo tenha matado o próprio irmão por acidente. Mas enfim, se transformando daquele jeito, você pode atacar muito mais forte, atacar muito mais vezes, e enquanto recupera o seu HP também. É o mesmo sistema de qualquer hack and slash de respeito que tenha por aí. Na minha opinião particular, tanto a narrativa quanto o combate são muito empolgantes. Eu gostei bastante. Quando joguei o Desafio Iconico a primeira vez, eu me bati um pouco na troca dos icons, até porque os botões são numa configuração bem esquisita, deixando, por exemplo, o R1 para esquivar. Isso me confunde muito. Mas acredito que com o tempo, jogando com calma, a gente vá se acostumando com isso. Joguei ele no Playstation 5, só que joguei em 1080p. Infelizmente, até eu conseguir comprar uma placa de captura que faça 4K, eu tenho essa limitação quando o jogo está no Playstation. E eu vou falar para vocês que a minha experiência, tecnicamente, foi a parte que me preocupou. No início do jogo, ele te dá o modo gráfico e o modo de performance. Eu escolhi o modo de performance para ter os 60fps, porém a realidade não é bem essa. Durante a batalha, o jogo crava em 60fps, isso já teve outros canais fazendo análise, ele crava em 60fps durante a batalha, diminuindo qualidade gráfica para isso, mas ele não dropa frame. O que é muito diferente na exploração do mapa, porque constantemente você percebe que ele está dropando frame. E ele pode dropar para uns 50, 40 e tantos, pode não ser tanto. Mas quando você está com a experiência lisa e ele cai o frame, você sente. Portanto, esse vídeo todo mesmo, vocês estão vendo ele a 30fps. Eu preferi deixar o jogo limitado a 30fps, porque assim, ele não sacrifica qualidade gráfica e não tem queda de frame, ou seja, eu não tenho a percepção da queda de frame. Fica bem mais liso de jogar, mais agradável. Outra coisa também do modo performance que eu notei e no modo qualidade gráfico não tem, a resolução dinâmica. Ela é usada para aumentar a taxa de frames quando o jogo está muito pesado naquele momento, ele diminui a resolução para diminuir o processamento e aumentar a taxa de frame. Porém, aqui está muito evidente e muito feio. Mas uma coisa gráfica que eu achei que ficou feia em ambas as situações é o motion blur. O motion blur está bem exagerado, ele cria um ghosting feio no personagem, principalmente quando você está girando a câmera. Talvez eles melhorem esse tipo de coisa, mas essa é a situação atual do jogo. No mais, eu escolhi para jogar em 30fps. Queria ver como que está o jogo em 4K pessoalmente, mas infelizmente no momento não vai rolar. Enfim, a minha opinião sobre o jogo é que ele me empolgou muito. Ainda bem que vai lançar já já no dia 22 e eu estou empolgado para jogar aqui ao vivo com vocês no canal. Então, se vocês quiserem acompanhar, sejam muito bem-vindos. E comenta aí embaixo o que você achou. Você jogou a demo? Você viu alguém jogando? O que você achou do jogo? Tá bom? A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. É nóis. E tchau.